Olá! Hoje vamos fazer mais um modelo de manga estilosa. Esse modelo, ele é feito em duas partes, o punho. Coloquei na primeira parte, 48 pontos. Teci 40 carreiras. É um punho razoável para essa blusa. Poderia ser até bem mais comprido. Curtinho, não tem graça nenhuma. Aqui eu faço o canelado dois por dois. Ele fica melhor nesse tipo de canelado aqui. Essa primeira parte vai vir de cima até a costura. Essa parte que nós vamos fazer agora, eu preciso que tenha botões. Então, ela vem da parte de cima até a costura também. Ela é menor do que essa outra parte. Então, eu coloquei 24 pontos. Eu sempre divido, quando é esse tipo de manga, em três partes. Duas delas ficam para a parte maior e uma para a parte menor. Nesse lado, as mangas são diferentes. A manga direita é feita de uma forma, a manga esquerda é feita de outra. Essa eu vou fazer aqui. Terminando o fio, eu não vou arrebentar e já vou colocar a outra parte. A próxima, eu faço primeiro a parte pequena, depois a parte maior. Que daí, ela fica com o fio para o lado do carro. Não preciso estar arrebentando o fio para juntar as duas partes. Para fazer casa de botão, eu preciso começar, como foi feito aqui, as quatro primeiras carreiras. E dar mais duas na regulagem do trabalho. Porque as primeiras eu sempre faço em regulagem menor. Cuidando sempre das agulhas finais para que elas trabalhem. Fiz duas carreiras, faço a casa de botão. Não nas duas últimas agulhas. Porque aqui vai o acabamento ainda. Eu faço ele para dentro. Levo um ponto das agulhas da frontura, que são esse grupinho aqui. E um ponto das agulhas da máquina. Chamo novamente a agulha para trabalho. Ela formou um buraquinho ali. Esse buraquinho é que vai fazer a casa de botão. Quando se está trabalhando com poucos pontos, substitui o peso grande pelo pequeno. Porque senão ele puxa demais e às vezes a máquina não despacha as agulhas. Aqui, por exemplo, ela não quis trabalhar direito. Então, refaço manualmente. E essa é a linda querendo colo. Hã? É a linda querendo colo. Meu Deus do céu, que coisa, né? A tata não consegue trabalhar um momento sem ter que agradar vocês. Olha só. Né, linda? Dá oi? Cadê, linda? Eita. Deixa eu trabalhar? Uhum. Deixa eu trabalhar? Não, não. Colo, não. Colo, não. Não dá. Quero ir na cadeira, então. Tá bom, sobe. Sobe, então. Sobe, 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 sobe. E assim o dia inteiro, gente. Como é que alguém consegue trabalhar com criaturas desse jeito aqui do lado, querendo o agrado? Ela tem a caminha, mas não vai lá. Ela quer vir no colo. Ih! Mas, graças a Deus, tem saúde, né? Tem saúde essa criatura. Vamos trabalhar. Como eu tenho 40 carreiras, eu tenho que dividir a quantia de casa de botão nessas 40 carreiras. Fiz seis carreiras primeiro, já fiz uma casa de botão, que foi essa. Também não posso fazer na última carreira aqui em cima, quando estou terminando. Então, eu vou contar duas carreiras de distância aqui em cima. Seis embaixo são oito. Qual a distância que eu tenho aqui pra fazer mais uma casa? Também não vou fazer uma casa do ladinho da outra, porque o meu punho aqui não é muito comprido. Diminuo de 40, diminuo oito carreiras. Ficam 32 carreiras. De 32, divido pela metade, 16. Quando eu tiver 16 carreiras de distância dessa casa de botão que eu fiz aqui, conto 16, faço mais uma casa. Sempre cuidando das agulhas laterais, principalmente do lado da casa de botão. Vinte e duas carreiras. Faço a casa de botão. Como assim, 22 carreiras? Seis do início, mais 16, 22. Chamo as agulhas novamente pra cima e faço até 38 carreiras. Cuidando das agulhas. Olha, ela não costuma trabalhar muito bem as finais. Posso colocar o peso, aquele gancho lateral com peso. Pode até ser, mas ele, às vezes, não ajuda quando é muito pouca quantia de pontos. Se eu deixo passar essas agulhas mal trabalhadas, quando eu estiver fazendo o acabamento, ela vai notar. E é justamente o acabamento que deixa o trabalho mais delicado, mais bonito aqui de novo. Acabamento mal feito. Não tem como. 38, nova casa de botão. Já elevo as agulhas que foram transportadas. Faço duas. E tiro pra máquina essas agulhas. Eu coloquei essas 24 agulhas pra trabalho dessa barra aqui, mas não centralizada, mas distante. Porque eu vou encaixar agora as que já foram tiradas da primeira parte. Senão, a minha manga fica muito no canto. E, às vezes, o contador não funciona, né? Não consigo atingir o contador com o carro. Esse modelo de punho com acabamento aqui em cima, eu vi numa série de televisão. Na verdade, não é uma série de televisão em si. É uma série que você consegue assistir, inclusive, no computador. A sargento, a atriz principal, tem uma blusa. Ela gosta demais de trabalhos em tricô. Os modelos, ela gosta não, os modelos que o personagem dela usa são muito chiques. E em tricô. Por isso que eu gosto de acompanhar pra tirar ideias. Porque a gente consegue tirar ideias de vários momentos. Não precisa ser exclusivamente em revista apropriada pra tricô. Duas carreiras. Coloco a outra parte. Essa outra parte que foi feito antes, não tem casa de botão. É apenas uma que leva. Coloco os pontos pra máquina. E a manga segue normal. Continua normal, da mesma forma que faremos uma manga não tão estilosa quanto essa. Eu vou colocar e daí continua a manga pra cima. Depois, fazemos o acabamento juntos. Depois que eu fiz a manga, preciso do acabamento. Coloquei dez agulhas pra trabalho. E vou fazer o acabamento em outro tipo de malha. Em outro tipo de linha. A linha principal que eu usei, ela é muito grossa. Fiz na regulagem 8 e ficou uma malha bem apertada. Se eu faço o acabamento nessa malha aqui, ele fica muito duro. Porque ele é duplo. Então, uso agora dois fios de linha industrial 228. Que ela não é tão seca, tão dura. Não fica uma malha pesada pro acabamento. E também, os botões que vão ser colocados, serão preto. E aí, ajuda a fazer um detalhe do acabamento colorido. Enrolei as dez agulhas. Vou pra regulagem 6, que é uma de trabalho. Não preciso contar carreiras, porque isso não tem importância pra mim agora. Primeira carreira, sempre levanto as agulhas ou coloco um peso. Pego o trabalho de qualquer lado. Não importa se é do lado maior ou menor, eu vou começar a apanhar laçadas. O acabamento aqui, pra mim, fica na direita. Então, pego a laçada e coloco na última agulha de trabalho aqui. Segunda laçada, e assim eu vou fazendo até em cima. Até a junção de uma parte pequena com a parte grande. Apanhando laçada e colocando pra trabalho. Nota que aqui eu peguei o trabalho pelo avesso. Eu estou com o avesso aqui na máquina. Tecendo no avesso. O trabalho que eu estou pegando, as laçadas, ele está avesso pra mim. Isso tem importância, porque depois ele dobra. E se estiver ao contrário, você vai ter que desmanchar e fazer de novo. E se estiver ao contrário, eu vou pegar. Vamos lá. Cheguei em cima na junção de uma parte pequena com a parte grande, dou uma regulagem alta, apanho a laçada, volto a regulagem normal e continuo dando laçadas até embaixo. Só que agora sim eu preciso zerar o marcador de carreiras. Porque nós vamos ter casas de botão aqui pra fazer no acabamento também. E elas precisam ser do mesmo tamanho. A casa não vai ser aqui no cantinho, ela precisa ser colocada a casa pelo menos de três agulhas pra cá. Porque na frontura foi feito não na última, nas últimas três agulhas, ela foi feita pra dentro. E ficou esse detalhe bem grandão, então, o correspondente no acabamento também precisa ser grande. Faço duas carreiras, apanho a laçada e faço a casa pra dentro. Levando um ponto pra um lado, um ponto pro outro. Eu deixo um ponto lá embaixo, chamo ele agora. Que o buraco fica grandão daí. Conto, quando estiverem dezoito carreiras, faço a outra casa. 故 improbadora, faço a casa. Carn em sombra. Para ver ocker. Estou em 18 carreiras, nova casa de botão. Aí, esqueci da casa de botão, vou fazer agora. E remalho os pontos. Posso remalhar da direita pra esquerda, ou da esquerda pra direita, mas o melhor é que não tenha acabamento sobrando pro lado de baixo dessa barra. Mesmo que eu tenha feito apenas 39 carreiras até agora. Se esse punho fosse mais comprido, teríamos mais botões. Podendo ser até mais perto um do outro, ó. Não só 16 carreiras, poderiam ser 10 carreiras de distância. Aí, ele ficaria bem mais mimoso. O modelo que eu vi, ela tinha uma infinidade de botões e era um punho comprido. Mas, essa é uma amostra. Dá pra criar em cima vários trabalhos diferentes. Com a sobra do fio do acabamento, eu vou aproveitar e costurá-lo embaixo. Beijo. Beijo. E aí, eu vou aproveitar e costurá-lo embaixo. E aí, eu vou aproveitar e costurá-lo embaixo. E aí, eu vou aproveitar e costurá-lo embaixo. Com um dos fios, fecho primeiro o acabamento. Essa costura lateral pode ser um chulhado, que ele não vai interferir. A regulagem alta que foi dada aqui em cima, ela dobra perfeitamente a metade do trabalho. Essa costura lateral pode ser um chulhado, que ele não vai interferir. Tenho o acabamento costurado. Esse tamanho de botão equivale a dizer que ele é média, é um centímetro e meio. Então, duas agulhas que foram transportadas, dois pontos que foram transportados, é ideal para esse tamanho de botão aqui. Se o botão for maior, mais graúdo, com dois centímetros ou até mais, faz com mais furinhos aqui. Distância de agulha maior. Eu vou pregar os outros dois e já mostro ela pronta. Levo o fio longe pra cortar, porque eu preciso tirar, limpar aqui na frente. O acabamento por dentro está solto. Só foi costurado ele nele mesmo, fechando ele com o pês-ponto, colocados os botões. Virando o punho pelo direito, eu tenho a parte da abertura pra fora. A parte da costura da manga, a parte da costura da manga, aqui dentro, é onde fica a costura normalmente. Então, a próxima manga, fazer ao contrário. A parte pequenininha, fazer pra lá, porque nós estamos com duas mangas. A parte pequenininha, fazer pro outro lado e a parte maior, pra cá. Com as casas de botão, eu tenho um botão de enfeite, que pode ser aberto se quiser, mas ela não abre toda aqui embaixo, porque nós demos a costurinha do ponto aqui. Foi firmado o acabamento preto aqui, somente no final, somente um pontinho aqui no final, pra ele não ficar dançando pra todo lado. O restante ele ficou aberto. Então, essa é uma ideia em duas cores. Se a linha fosse fina, também poderia ser feito na mesma cor o acabamento de baixo. Mas eu acho que assim ele tem muito mais charme do que numa cor só. Esse punho deu 7, 8 centímetros de comprimento com 40 carreiras. Aquele que eu vi na blusa da Atina Grant, que era o nome da personagem, ele era bem mais comprido, cerca de 16 centímetros, era o dobro desse tamanho. Também ficaria bem interessante, mas aqui eu quis mostrar apenas uma ideia. Nossa ideia pra hoje, essa manga estilosa. Bom trabalho! E aí Obrigado.